Eu não escrevo pra ninguém e nem pra fazer música E nem pra preencher o branco dessa página linda Eu me entendo escrevendo e vejo tudo sem vaidade Só tem eu e esse branco, ele me mostra o que eu não sei E me faz ver o que não tem palavras Por mais que eu tente, são só palavras Por mais que eu me mate, são só palavras Eu não escrevo pra ninguém e nem pra fazer música E nem pra preencher o branco dessa página linda Eu me entendo escrevendo e vejo tudo sem vaidade Só tem eu e esse branco, ele me mostra o que eu não sei E me faz ver o que não tem palavras Por mais que eu tente, são só palavras Por mais que eu me mate, são só palavras E me faz ver o que não tem palavras Eu me entendo escrevendo e vejo tudo sem vaidade Só tem eu e esse branco, ele me mostra o que eu não sei E me faz ver o que não tem palavras E me faz ver o que não tem palavras Por mais que eu tente, são só palavras Por mais que eu me mate, são só palavras Só palavras Só palavras Só palavras Só calada Só Só calada